Tchau galera, tudo bem? Então galera, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma deliciosa macarronada com essas almôndegas que são incríveis. Tá curioso? Quer aprender? Então fica aí no vídeo inteiro, dá aquele seu like, curte, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Então gente, agora eu peguei um bol aqui, coloquei a carne moída, eu peguei uma cebola, piquei ela bem picadinha, não precisa ficar aquela coisa ralada, sabe? Cebola ralada. Pra quem quiser ralar a cebola, pode ralar, mas ela dá um pouco de água. Então eu cortei ela picada assim, coloquei tempero pronto, né? Esse tempero pronto aqui. Tempero completo, na verdade, né? Com ervas finas, que fica bem legal, mas você pode fazer um tempero que você quiser aí, que combine com a carne moída, né? Botei um pouco de páprica doce, pra quem gosta de páprica picante, pode colocar picante também. Né? Uma coisa agora que eu vou colocar, que é um gosto pessoal meu, é limão. Tá vendo? Eu cortei a cebola um pouco grosseira, assim, não tão pequena. Uma coisa que eu vou colocar agora, que é um gosto pessoal meu, são dois limões, né? Eu corto ele, espremo, espremo dentro... Ah, desculpa aí, tô um pouco de sono. Espremo ele dentro e... É assim, eu gosto muito, né? Até quando eu faço quibe, eu coloco bastante limão. Ah, eu gosto do gosto do limão. Só que na receita original mesmo, né? Sobre... É... Sobre a almôndria, tem limão. Não tem, mas eu tô botando aqui, fica um só de cada um, entendeu? Então, tô espremenando limões aqui, né? E aí fica opcional. Se quiser colocar, você coloca. Eu gosto do gosto, entendeu? Acho que combina. Tem gente que não gosta muito. Bota no peixe, bota na carne de porco. Eu coloco em todas as carnes. Eu gosto de colocar limão. Vou colocar o sal aqui também. Colocar sal. A gente vai colocando sal a gosto. Porque... Só não exagera muito, porque a... O tempero, ele já vem com sal, né? Ele já vem um pouquinho salgado. Então, eu tô colocando... Agora, molho de pimenta. Pimenta... É... Biquinho, né? E a gente bota também... O sushi... O... A gente coloca aqui o... A gente coloca aqui o molho shoyu, agora... E vai mexendo, gente. Mexe, mexe, sempre mexendo aqui. Pra poder ficar uma consistência bacana e dar liga, né? Porque o negócio da almôndega é você dar liga nas bolinhas, né? Nas almôndegas que a gente vai fazer. Tem que misturar bem, tá, gente? A gente vai colocar um ovo... Ó... Quebrando só um ovo, tá? Pra essa quantidade, aqui tem um quilo de... De carne moída. Então, pra essa quantidade, eu coloco um ovo só. Né? Pra poder dar a liga. E a gente vai colocar também a farinha de rosca, né? Farinha de rosca, panko, enfim... Aquele pãozinho ralado, né? Pra poder dar a liga. Pode colocar panko ou farinha de rosca. É a mesma coisa, tá, gente? O diferencial é que a farinha panko é aquele pão maiorzinho, né? E a farinha de rosca é a ralada mais fininha, né? Aí a gente vai ficar misturando aqui, misturando mais um pouquinho, mais um pouquinho. Se ver que tá faltando ainda, né? Um pouco de farinha de rosca, vocês peguem, coloquem mais um pouquinho de farinha de rosca, tá? Igual agora, ó. Achei que tava faltando mais um pouco, tô colocando mais um pouquinho de farinha de rosca. Tá? Que é pra poder dar a liga mesmo, né? Não ficar muito molenga. E a gente vai botar mais um pouquinho de sal agora também. Porque vai ficar sem sal, né? Porque a farinha de rosca, ela tira um pouco de sal. E aí, feito isso, a gente vai voltar a mexer aqui novamente. Então, gente, agora eu tô colocando aqui, ó, a banha de porco, tá? Quem não tem problema, usa o óleo mesmo, tá? Eu tô colocando a banha de porco. E a gente vai colocar aqui pra poder fritar as almôndegas, né? Tem que deixar, botar numa quantidade que solte, que libere bastante óleo, né? Pra gente tá fritando as bolinhas, né? De almôndegas. E aí, ó, tô deixando derreter, né? Você vai deixar derreter, derretendo, a gente coloca as almôndegas, beleza? E também, tô fazendo em conjunto aqui, o nosso macarrão, né? Colocando a água pra ferver, assim como todo mundo faz o macarrão. Então, coloca a água pra ferver, coloca o sal, né? E coloca o macarrão. Tô usando o espaguete, claro, né? Adoro macarrão e espaguete. Então, a gente vai fazer isso aqui em conjunto com a almôndega, beleza? O macarrão, macarronada, normal, né? E as almôndegas. Então, agora aqui, gente, a gente vai fazer a parte principal dessa receita, né? Eu tenho que parar de falar gente, gente, gente toda hora, mas enfim. Vamos começar a fazer aqui as bolinhas, né? As bolotas. Tamanho vai da tua forma. Eu tô fazendo uma bolinha média, né? Então, a gente tá fazendo aqui, ó, moldando, né? As bolinhas de almôndega. E vamos reservar aqui do lado, ó. Ficam bem bonitas, né? Bacanas. É hora de fritar as almôndegas. Aqui, então, eu tô fazendo de três em três, né? Pra fritar, o óleo tem que tá, sabe, bem quente. A gordura tem que tá bem quente. Colocar mais duaszinhas aqui, que dê o espaço. Mas nunca enchem muito de almôndegas, sabe? Coloque, assim, no máximo umas cinco. Tô tirando agora elas aqui, ó, da fritura. E fica, gente, fica sensacional. Eu gosto de comer ela pura, assim, sabe? Bem torradinha. Hum, né? Muito bom. Com o molho fica sensacional. Mas assim também já fica perfeito, sabe? Pra um aperitivo. Tu pegar umas almôndegas, assim, e comer. Cara, que delícia isso, velho. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Tá aí. Bom, vamos para a parte do molho aqui, gente, ó. Molho é um molho simples. Eu coloquei só o molho de tomate mesmo. Aquele já pronto, né? Prontinho e tal. Aí você bota um pouquinho de sal. Você bota mais um pouquinho de temperozinho. Paca e tal. Tempero que você quiser, né, gente? E aí a gente vai colocar, ó. Já colocamos essas almôndegas maravilhosas. Que ela pura já fica incrível, né? Agora com esse molho, ela dá suculência, né? No prato que vocês vão ficar malucos, né? Malucas. É muito bom, gente. Daqui a pouco vem o macarrão. É, coquadre. Mandia que tem fabé, né? Gente, de verdade. De coração. Não preciso ficar mentindo aqui. Isso é uma coisa incrível. É um prato que eu comia sempre. É uma coisa magnífica. Aprendi de verdade com os meus parentes de lá. E fica muito bom. Fica uma delícia, tá? Esse macarrão, ele tá al dente. Se você não quiser macarrão, não precisa. Faz um normal. E deixa o seu like. Compartilhe. Se inscreve no canal. E é isso. Um bate a tudo. Tchau.